Olá meninas e meninos do canal Vania Medeiros, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu acabei de almoçar e agora eu vou iniciar uma faxina aqui na cozinha da minha casa. Eu vou limpar tudo isso aqui, ó, já dei uma adiantada na louça, só que o pessoal almoçou e sujou tudo de novo, né? Vou limpar aqui em cima dessas geladeiras, onde fica bastante pó, porque aqui é telha, então... Tem muito pó. Vou tá limpando aqui embaixo, ó, nessas panelas, vou limpar aqui, ó, nesses armários, vou limpar a mesa e por fim vou lavar o chão, tá? Eu vou filmar algumas coisas pra vocês, eu não prometo filmar tudo, porque senão nós ficaríamos aqui o dia todo, né? Porque eu vou demorar o dia todo. Eu vou limpar isso aqui, então não tem como filmar pra vocês tudo, mas eu vou filmar algumas coisas. Então, é isso aí, se você gosta de vídeo de faxina, se vocês, meninas, que estavam pedindo vídeo de faxina, já vai clicando no gostei. É muito importante que vocês deixem o gostei, que daí mais pessoas conhecem o meu canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e comenta. Vamos lá faxinar! Tchau! 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 já tá meio limpo meninas eu só vou passar um pano aqui e com veja e vou colocar um pano por cima e limpá-la de luxo e aí o o o o o o o E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Coloquei papelzinho novo e agora eu vou lavar aqui e vou filmar pra vocês. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom menina, já passei o pano duas vezes só com água, só pra enxaguar. Agora pra dar um cheirinho e tirar mais saindo os germes e o sol. Tem um balde cheio de água mineral, essas bacias aqui de lavar a louça eu coloco aqui embaixo. Já coloquei a capinha do botijão. Pronto menina, já coloquei as seis cadeiras, ó. Coloquei a fruteira lá. O chão, ó, meninas, eu lavei com candida ou água sanitária, como você queira chamar. Coloquei detergente e água, coloquei detergente e depois eu passei o pano duas vezes só com água pra tipo enxaguar e depois eu passei o pinho sol. Foi até aquele pinho sol ali da urca que eu gosto muito. Bom, amor, eu vou terminar a faxina da cozinha. Minha irmã fez nos dois quartos lá da frente na sala. E o restante dos cômodos da casa a gente vai fazer amanhã. Agora eu vou fazer uma faxina em mim, tomar um banho que eu tô muito suja e tá muito quente aqui. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Foi uma mini faxina, né, não deu pra filmar muita coisa justamente porque tá uma correria. Tem a obra que eu também tenho que sair toda hora pra ir lá gravar pra vocês. Pra quem não sabe, tô chegando agora no canal, tô fazendo uma obra de um quartinho pra mim. E um quartinho de gravações de banheiro, então eu fico gravando tudo pra vocês. Então eu saía daqui da limpeza pra ir pra lá, pra baixo, pra mostrar pra vocês a obra, então, uma correria. Mas eu espero que vocês tenham gostado, meus amores, desse vlog. Clica no gostei, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. E fica a dica pra vocês, é legal limpar a casa, liga um som, vai deixando um creme de hidrata sojinha na tua cabeça. Autoestima, meninas. Vamos lá, um beijo, fiquem com Deus, tchau e até o nosso próximo vídeo.